A moça que caminha ao meu lado tem gestos suaves, tão comuns à profissão. No palco, Franciele mostra a leveza que leva para o seu dia a dia. Nós a vemos aqui numa turnê nordeste da escola de balé Bolshoi, onde estudou por sete anos. A filha mais velha de uma pizzaiolo com um garçom tinha apenas 14 anos de idade, quando foi morar em Santa Catarina para estudar na escola de formação de bailarinos. Formou-se no Bolshoi e hoje é professora de dança. Eu sou muito feliz com o meu trabalho agora, porque eu vejo no brilho das crianças a vontade. Essa vontade, quando eu falo da minha história, elas ficam super empolgadas e dizem professora, eu quero, como é que a gente faz. Então, eu me sinto muito feliz em estar passando o que eu conheci. Quando a gente vai para o Bolshoi, a gente não aprende só a dançar. Lá a gente encontra cultura diferente, pessoas diferentes. Eu digo que é uma formação completa, porque você aprende o balé, aprende a escola regular e aprende a conviver com outro tipo de pessoas. Todas estas crianças estão vivendo hoje um dia igual ao que Franciele viveu anos atrás. Expectativa, ansiedade, animação e, claro, um último ensaio fazendo do corrimão a barra para deslizar em movimentos como o plié. Muitas já estudam na escola de dança mantida pelo governo do Estado. Outros estão manifestando só agora a paixão pela dança. E o número de homens interessados em tornar-se bailarinos aumenta a cada ano. Regina veio trazer o filho, Marcelo, de 10 anos, que viu o anúncio sobre a escola Bolshoi e fez questão de participar da seleção. A professora aqui está grande. Diz que você está muito empolgado? Sim. Como é que surgiu essa ideia de fazer balé? Quando a professora falou e foi lá na minha sala falar, chamar a gente. Olha, basta a gente olhar essas carinhas aqui para perceber que isso é o que a gente pode chamar de uma fila do sonho. São 300 crianças que estão hoje aqui na expectativa de disputar as 10 vagas que são oferecidas pela escola Bolshoi para alunos da rede estadual de ensino. A seleção é resultado de uma parceria que já dura nove anos. Tempo em que a Prefeitura de Teresina e o governo do Estado mantém convênio com a escola de teatro. Uma ação do programa Mais Educação, que procura inserir arte, cultura, a educação dos alunos da rede pública. E sendo uma educação integral, a gente trabalha dentro do programa Mais Educação, porque além dela ficar na escola Bolshoi, ela estuda à tarde e tem um acampanhamento da mãe social. De que forma o governo contribui? Toda a manutenção da casa é feita pelo governo. Translado, Teresina, Joinville, Teresina, tem a questão da saúde, da alimentação, que é uma alimentação balanceada, tem todo um acompanhamento de nutricionista, tem a necessidade de psicólogo, a gente acompanha, todo esse trabalho é feito. Turmas de 25 alunos são criteriosamente avaliados pelos professores da escola de teatro Bolshoi, com sede em Joinville. É possível ver o cuidado que as garotas têm com a postura e a dedicação delas ao repetir os movimentos, sempre sob a orientação dos examinadores. Esses critérios nós chamamos de conjunto de dados do candidato. Então, através desse conjunto, nós podemos detectar quais são os potenciais que podem ser desenvolvidos no nosso método. Então, é muito tranquilo. São questões como flexibilidade, coordenação motora, articulação do quadril, enfim, são critérios que, para nós, já fica mais fácil para poder detectar. Depois da primeira etapa, as crianças são levadas para outra sala, onde receberão os resultados. É a vez da professora da rede estadual fazer uma pré-eleção sobre vitória e derrota. Afinal, das 25 que disputam, só duas foram selecionadas. E olhe a carinha de felicidade da Ana Carolina ao ouvir o número dela ser chamada. Por que você quer ser bailarina? Porque eu pedi para minha mãe para ela me botar numa escola e ela não me botava. Aí, teve essa chance aí. E você, gostou? Adorei. O espetáculo quebra-nos. Você gosta? Gosto. Vem dançar um dia? Uhum. Por onde passamos descobrimos esses talentos, mas temos um carinho muito especial aqui pelo Piauí, porque é um celeiro de talentos. Então, já existem piauíenses estudando, formados pelo Bolshoi Brasil, não só trabalhando no Brasil, como fora do Brasil também. Então, são grandes profissionais aí que vêm desse celeiro. Comercial, se der tempo, eu volto. Vamos lá.